Hoje, você vai aprender sobre de onde veio o vinagre que os romanos deram para Jesus na cruz quando ele teve sede. Tenho certeza que você vai ficar impressionado com o que vai ver. Depois, deixa nos comentários sua opinião sobre o que você assistiu. Na Roma Antiga, apenas os ricos possuíam banheiros em casa. No entanto, haviam banheiros públicos em locais comuns que poderiam ser usados pela população. Na imagem em tela, você pode conferir como era um banheiro público de Roma. O detalhe interessante é que os vasos sanitários romanos não haviam nada separando um do outro. Ou seja, as pessoas faziam suas necessidades fisiológicas ao lado uma das outras. Exatamente como vemos na imagem. Homens num local e mulheres no outro. Em 500 anos antes de Cristo, os banheiros públicos romanos já eram comuns. Chamavam de latrina e a expansão do império levou a latrina a inúmeros lugares do mundo antigo. Ele consistia em uma construção sobre valetas, onde se sentava sobre uma bancada de pedra com vários buracos. Um para cada romano. A pessoa escolhia o buraco e o usava para urinar ou defecar. Já perto da época em que Cristo andou na Terra, algumas dessas valetas possuíam um sistema de água que corria e levava os dejetos. Quase um projeto de esgoto. Bem, você já se perguntou como era feita a limpeza do corpo após fazer o número 2? Vou te explicar. Em frente aos buracos de evacuação, existia uma mesa baixa de pedra com água e vasilhas com vinagre. As pessoas dispunham de um caniço, uma espécie de vareta, com uma esponja amarrada na ponta. O usuário da latrina molhava a esponja na água e a usava em suas partes. E ao final da sua limpeza, o embebia em vinagre para fazer a assepsia do objeto. E logo em seguida entregava a ferramenta para seu companheiro mais próximo que estivesse pronto a utilizá-la. Quando a esponja estivesse desgastada, era jogada fora e substituída por uma nova peça. Agora, você está se perguntando, o que isso tem a ver com a cruz de Cristo? Veja bem, quero te levar a uma reflexão sobre uma cena descrita pelos evangelistas bíblicos. Veja o que João escreve em seu evangelho. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num essopo, lhe chegaram a boca. Reflita comigo de onde veio o vaso cheio de vinagre e a esponja. E mesmo que você diga que não vieram da latrina, que eram novos e não haviam sido usados. Nesse ato, os soldados romanos compararam a boca de Jesus com a parte do corpo humano usada para defecar. Compreende que mesmo que o vinagre e a esponja fossem novos, mesmo assim esta cena é terrivelmente abaladora. João deixa bem claro que Jesus bebeu esse vinagre no caniço. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o espírito. E Lucas ressalta que foi um momento em que os romanos escarneciam dele, e não uma tentativa de anestesiá-lo. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre. João mostra que Jesus disse, tenho sede, e que devido a isso, lhe foi dado o vinagre a beber ao invés de água. E que ao beber do vinagre, logo morreu. Mas ele fala algo mais interessante, veja. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse, tenho sede. Ele fala que as escrituras se cumpriram, pois o Salmo 69, escrito pelo menos 1.400 anos antes do acontecimento, cita essa exata cena, como se a pessoa que a escreveu soubesse exatamente como ocorreria, tanto o acontecimento de Mateus com o fel, quanto o de João e Lucas com o vinagre. Vejamos. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. O mais importante neste vídeo é que mesmo Jesus, sabendo como seria terrível, ele não desistiu de passar por cada fato da cena da crucificação. Ele nunca desistiu de nós, mesmo sabendo como seria. Se você gostou deste vídeo, curta e se inscreva no canal. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo.